Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar para se dar bem na vida. Todos aqui amam a Blackpink. Se arrumem e vamos acabar com isso logo. Esse é estressado. Qual é o próximo jogo? Atenção jogadores, formem uma fila e se dirijam para o próximo jogo. Atenção jogadores, peguem cada um uma lata. O segundo jogo é a colmeia de açúcar. Atenção jogadores, não comam os discos enquanto não cumprirem o objetivo do jogo. Entendido, Rose e Mashiho? Eu disse para não ser um jogo de comida. E olha só, tenha dó. E esse palito desse tamanho com ponta cega ainda por cima. É, poderia ser pior. Tira um cantinho da bolinha aqui, outro ali. Beleza, eu estou ferrado. Eu tinha que escolher a estrela. Parabéns, Edam. Parabéns. Guarda-chuva, o que eu faço com você? Brilha, brilha, estrelinha. Feita de açúcar na cozinha. E quando daqui eu te tirar. Na minha barriguinha você vai parar. Por que escolhi a estrela mesmo? Ah, sim. Porque sou lindo como um. Então vamos lá, estrelinha. E sai daí sem quebrar. Unido, unido, unité, quem será o próximo que vai perder? É claro, tem que não vai ser você. Gira palitinho. Gira bonitinho para a bolinha sair. Você consegue, mina. É só ir com cuidado para não quebrar. Mina já chegou, tua hora vai dando um tchauzão. Não fique zangadinha, você é minha amiguinha. Hum, será que doeu? Tô concentradíssimo. Olha aqui, eu... Crec, dancei. Pá. Não ria, Kai. Não ria. Concentra. Concentra. E se você consegue tirar um lado de mim? Não quebra, não quebra. Quebrou. Quem rir por último, rir melhor, não é mesmo? Mas... O que você tá fazendo? Ué, falaram que não podia comer. Não disseram nada sobre lamber. Vamos lá. Ai, Deus, essa daí não toma jeito. Quais as chances disso dar certo? Saiu, olha aí. Tá de sacanagem. Terminei também. Posso comer agora? Hã? Pode. Eba. Hum, gostoso. Mas eu colocaria um pouquinho mais de açúcar. Vaza daqui, moleque. E leva tuas mães junto. Mashi, espera. Não deixa seu namorado aqui, não. Consegui aqui. Eu também terminei. Fala sério. Eu também terminei. Eu vou com você, Mashi. O tempo vai acabar. Ai, preciso ir logo. E você, Lisa, como tá? Eu sou especialista em usar os dedos, querida. Então, o que acha? Uhul! Saiu, Glória. Eu sou demais. Saiu quem é o melhor. Quem é? É claro que você tem. Quer saber? Cansei. Qual é? Vai fazer isso também? Eu jamais faria isso. Atenção. O tempo está acabando. Oh, droga. Belém. Deu certo mesmo. Então, espera aí, Timmy. Tu não vai sair. Fica sozinho com a Rosé, não. Parabéns, jogadores. Vocês cumpriram com seu objetivo e terminaram o jogo. E parabéns a Rosé por terminar os dois jogos em primeiro lugar e Mashi por terminar em segundo. Eu ganho alguma coisa? Bom, vocês vieram em busca da Jisoo, não é? Então, vão poder sair daqui com ela. Sério que é isso que eu ganho? Não dá pra tocar por uma caixa de todinho, não? Ei, eu sou mais valiosa que esses todinho aí. Meus todinhos eu posso tomar. Já você? Concordo com a mana. Não seja por isso. Posso dar outra coisa? Ixi, sai fora. Aqui já tem dona. Vai botar chifre na Jenny em outro lugar? E fique longe do Mashi também. Oh, Kai, vem pegar tua namorada aqui. Já disse que estamos só saindo. Que seja. Mas fique longe do meu bebê. Se o quê? Ihra, treta! Rosé, calma. Isso, florzinha. Calma. E de mim? Deixa que eu cuido da minha namorada. Então faça o favor de deixar ela longe do meu namorado. Haja santa paciência. Fiquem quietos. Assim é bem melhor. Quero que se dirijam aos carros. Não vai ter mais jogos e treta? Não. Vão logo embora, pelo amor de Deus. Você é bem estressado. Por que não toma um chazinho de camomila? Faz bem. Tirem logo eles daqui. Não fui eu. Deixa que eu mato. Tadinha. Ué, estamos em casa? Cadê? Cadê aquela praga que jogou torta na minha cara? Eu vou matar ele. Relaxa aí, Jenny. De suma, amorzinho. Você voltou. Não, eu ainda tô lá. Eita, que coice. Depois dessa eu nem falava mais nada. Cala a boca, Lisa. Ah! O que foi agora? Tadinho, Tadinho. Duas caixas de Tadinho. Eu ouvi Tadinho. Marfi, espera. Hum, será que são as caixas que o Kai falou? Não são, não. Quem te convidou pra vir aqui, hein? Estou com a Jissu. Não preciso de permissão. Toma essa, distraída. É isso que ganham por tentar salvar você, Jissu? Teoricamente, quem me salvou foi a Rosé. Jenny, querida. Hoje não está sendo o seu dia. Ah, eu vou é comer alguma coisa, porque pelo menos a comida não briga comigo. Essa fala é minha. Ah, não tem comida, esqueceu? Ainda tem isso. Ô, senhor, alguém vai comprar comida, por favor? E eu não vou porque nem aqui eu moro. E eu tenho meus tadinhos, então está de boa. Tô contigo, mana. Eu sou criança e tá de noite. Agora você é criança, né, espertinho? São um bando de folgados, isso sim. Então você vai, né, Lisa? Eu não. Me tira dessa, que já fiz as compras da última vez. Hum, posso dar uma sugestão? Não. Pode dizer. Eu sugiro que quem foi a única que perdeu o jogo que vá fazer as compras. Filho da... Concordo contigo. Ideia brilhante. Traz biscoito, Jenny. E pão, porque eu usei o último para fazer um sanduíche de presunto. Vai no mercado, traz o meu shampoo e creme para hidratar meu cabelo, porque o meu acabou. Ah! E é dão você de novo. Viu aí? Qualquer dia desses você mata um. O que eu fiz? Assustou todo mundo de novo. E por que você tá de pijama? Como assim, de novo? Estou de pijama porque tava dormindo. Como assim, dormindo? Ainda tá com o efeito da fumacinha. Que fumaça? A fumaça da vó. De que vã tão falando? As que levaram a gente pro jogo. É, o da batatinha frita. Quê? Batatinha frita? Vocês tão bem? Pera, pera. Ai, parou. Você não se lembra dos jogos? Como vou lembrar se nem sei do que diabos vocês tão falando? Não é possível, cara. E, Edan, o que você fez o dia inteiro? Eu levantei, vocês não estavam em casa, fui pra empresa, ensaí a nossa coreografia. O de sempre. Depois vim pra casa, tomei o banho e tava indo dormir. Por quê? Espera. Está dizendo que ficou na empresa o dia todo? É, por que estão com essa cara? Espera. Se ele ficou na empresa o dia inteiro... Quem é que estava jogando com a gente? Os jogos enfim terminaram, senhor. E confesso. Ô turminha, difícil de se lidar, hein? Mas confesse. Foi divertido, não foi? É, um pouco. O senhor apostou em alguém? Claro que sim. Em quem foi? E quem mais seria? Não sei. Dois jogos que tem comida no meio. Conhecendo as meninas como conheço, estava óbvio quem iria ganhar. Então apostei na Rosé, claro. O senhor pensou em tudo mesmo, papoide. Claro que pensei. Nunca entro num jogo pra perder. Imagino que cara eles devem estar fazendo nesse momento. Ah, fantasma. Era um fantasma. Segura na mão de Deus e vai. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou embora daqui. Acho que vou com você. Sonho. Isso só pode ser um sonho. Gente, vocês estão bem? Eu vou atender a porta. Não! Não! Eu quero deixar o seu like, compartilhar com seus amigos em que eu só quero que se inscreva. Não, 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 não.